Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs dos esportes, eu sou o Luca Gerardi, hoje a gente tá numa entrevista aqui especial, a gente foi convidado pela galera do Flamengo Medellín pra vir conhecer o novo CT deles, como vocês podem ver, cenário aí bem bonito, onde eles vão fazer transmissão de campeonatos aqui, e eu tô junto do Rafael Patron, que é CEO do Flamengo e da Medellín, então, bom, vamos começar a entrevista aqui, falando um pouco com o Rafa aí, como é que é essa posição que ele tem no Flamengo Medellín e como que tem sido nesses últimos tempos aí, então, Rafa, como é que é, o que você faz no Flamengo, o que você faz na Medellín, como que foi essa junção dessas duas empresas? Cara, a gente trabalhar com o Flamengo é uma responsabilidade muito grande, a gente, antes até de fechar com o Flamengo com o Medellín, a gente estudou todas as possibilidades, como estava o Flamengo, como que a gente teria que fazer pra que o Flamengo, ele realmente estivesse onde deva estar, né, que o Flamengo, o lugar do Flamengo é no topo, seja no futebol, seja no esportes, seja onde for, o Flamengo tem que estar no topo. Antes de começar a união Flamengo-Medellín, a gente estudou muito todas as possibilidades de onde estava o Flamengo naquele momento e onde a gente poderia levar o Flamengo, porque não seria interessante pra gente pegar o Flamengo sem, de fato, saber onde a gente ia colocá-lo, né. O lugar do Flamengo é no topo, né, então a gente buscou, primeiramente, selecionar os jogos que a torcida gosta, né, então a gente foi atrás do CSGO, o Valorant, o próprio Free Fire, a gente está também, e estamos abrindo outras modalidades que a torcida busca, né. É uma responsabilidade muito grande, porque tudo que é no Flamengo é bom e ruim ao mesmo tempo, né, se a gente ganha a gente está no topo, se a gente perde a gente também está pra baixo. Pô, botar o Flamengo no topo aí, eu acho que essa junção entre Flamengo e Medellín é uma boa pra... Subir o nome da Medellín também e também fazer o Flamengo ter esse retorno para os esportes que ele merece, né, e entre tantas organizações que vocês tinham aí pra escolher essa parceria, por que que vocês escolheram o Flamengo? Essa é uma pergunta até engraçada. Antes da gente escolher o Flamengo, a gente tinha sido procurado por umas outras equipes de futebol, que eu não vou citar nomes aqui, mas Flamengo é Flamengo, né, a gente olhou independente se estava na Série A ou se estava na Série B ou se não estava jogando, a gente optou pelo Flamengo pela grandeza que é a marca, é uma marca muito grande, pra mim, na minha opinião, obviamente, acho que na opinião de maioria dos brasileiros, é a maior torcida de futebol do mundo, uma das maiores torcidas de futebol do mundo. Então, pra nós, foi muito importante esse ponto na hora da escolha, né. Óbvio que o coração também falou mais alto, a gente ser flamenguista, a gente acaba pesando mais pro lado da escolha do Flamengo. Tinha falado, né, um retorno aí, entre aspas, do Flamengo aos esportes. 2022, ele estava em algumas modalidades ali, mas estava um pouco abaixo do que a gente espera do Flamengo mesmo, né. Então, como que foi tratado essa parte da junção entre Medellín e Flamengo? O que que vocês planejam com ela pra esse ano? É, até antes mesmo da parceria entre Flamengo e Medellín, a gente já tinha uma conexão, eu e o Aleph, que na época era diretor lá na, só no Flamengo, e hoje é sócio, meu sócio aqui no Flamengo Medellín, a gente estava, os objetivos do Flamengo estavam muito alinhados com o que a Medellín, ela já havia fazendo, né, a Medellín ela já estava disposta a entrar em outras modalidades, como o CSGO, como o Valorant, se Deus quiser ainda, uma oportunidade no LOL, a gente, se aparecer, a gente vai entrar de cabeça. E o Flamengo estava num momento muito difícil, onde eles só tinham, na época, uma única modalidade, que era o PUBG. Então, juntou um pouco as minhas ideias com as ideias do Aleph, e a gente optou, vamos pegar o Mengão, vamos fazer o Mengão acontecer, que é o que ele realmente merece. Foi basicamente assim. Perfeito. E a gente estava até conversando um pouco antes aqui de começar a entrevista, né, o Flamengo, ele passou nesses últimos dois anos por alguns problemas, é, a questão de, a gente até fez uma apuração na ESPN, é, problema de gestão, tudo mais, é, mas eu queria saber de você como que está sendo tratar a imagem do Flamengo agora, agora que vocês chegam como o Medellín, como que está sendo, é, retomar esse calor da torcida e, e realmente integrar ele nesse novo momento do Flamengo? Como eu já havia comentado, trabalhar a marca do Flamengo é uma responsabilidade muito grande, né, a gente analisou muitas coisas que aconteceram no passado, em gestões anteriores, não que a gente tenha uma opinião formada sobre isso, mas a gente acredita que o nosso trabalho pode ser muito melhor do que já aconteceu, né, a gente sabe que trabalhar a marca do Flamengo é uma responsabilidade muito grande, né, tudo que você faz de bom, ele tem um grande destaque, se você fizer algum erro também vai ter um grande destaque, então tudo que a gente vai fazer para o Flamengo hoje é com base em planejamento, estudar, ouvir muito a torcida, porque eu acho que é uma peça muito importante para a gente, né, e não repetir os erros do passado, a gente sabe que toda organização ela é passiva de erros, passiva de algumas coisas, mas a gente busca evitar todos os erros do passado e trabalhar em coisas novas e sempre ouvir a torcida, que é um passo muito importante, porque tanto na tristeza quanto na alegria, é eles que vão estar do nosso lado, né, então o nosso trabalho com a marca do Flamengo hoje é mais voltado ao que a torcida busca, sempre seguindo os princípios de ética profissional. E a gente, como eu falei no começo do vídeo, a gente está aqui no CT do Flamengo Medellín, aí uma concretização do trabalho que vocês estão fazendo aí nos últimos meses, né, muito legal ver tudo tomando forma aqui, imagino que você deve estar muito orgulhoso também, e eu queria falar especificamente da localização do CT, né, a gente hoje está no CT aqui que fica localizado em Alphaville, queria entender um pouquinho mais por que Alphaville, né, normalmente a gente vê as organizações escolhendo um CT mais perto do centro de São Paulo, então por que que vocês acabaram escolhendo Alphaville? Cara, a Alphaville é uma cidade muito segura, né, então o índice de criminalidade aqui é muito baixo, como a gente trabalha com muitos jovens, desde as lines de Free Fire, os influenciadores, outras lines que a gente tem, a galera é muito jovem, muitos são de fora, né, alguns menores de idade, a gente optou por Alphaville pelo índice de criminalidade, pela segurança que tem na cidade, por tudo ser próximo, por tudo ser perto, as casas são todas em condomínio fechado, então a gente levar segurança para os nossos players é um dos nossos princípios aqui, então esse é um dos motivos principais da nossa escolha. E como que foi esse processo de idealização do CT? Vocês tiveram aí o respaldo do Flamengo, vocês conversaram com ele como que vocês gostariam que fosse, ou foi mais a Medellín mesmo que chegou, montou tudo, como é que foi? A gente já tinha um CT planejado para Medellín, né, no meio da construção que a gente acabou fechando com o Flamengo e falaram, não, vamos mudar tudo para Flamengo, né, óbvio que tudo que a gente faz, ele está alinhado com os princípios do clube, né, mas todas as ideias, toda a estrutura, todo o pensamento foi feito por nós, pela Medellín, junto com o Flamengo, né, mas as ideias realmente vieram do Flamengo. E tudo que a gente faz, não só a partir do centro de treinamento, mas tudo que a gente faz hoje é alinhado com o clube, né, não tem aquilo, vamos fazer e deixa o clube para lá, né, então se a gente vai fazer uma gravação de um conteúdo, a gente conversa com o clube, se a gente vai trazer um novo patrocinador, a gente conversa com o clube, se a gente vai entrar numa nova modalidade, a gente conversa com o clube, então desde o centro de treinamento, por mais que tenha sido idealizado por nós, é tudo alinhado com os princípios do clube, para a gente seguir sempre o mesmo padrão, a mesma linha, a mesma linha de qualidade, né, que o Flamengo preza muito pela qualidade de vida dos seus trabalhadores, então a gente busca fazer tudo sempre muito alinhado com eles. A gente está falando aqui do CT, né, você falou um pouquinho também da torcida, antes da gente começar a entrevista, você falou que existe o planejamento aí de expandir um pouco o CT também, quais são os planos da Flamengo Medellín para aproximar mais a torcida? Como você disse, a torcida do Flamengo é muito apaixonada, então vocês têm planos já para aproximar, talvez trazer uma galera aqui para acompanhar os campeonatos daqui, quais são os planos nesse sentido? A gente planeja muito estar próximo dos nossos fãs, né, porque acho que eles são a base de tudo, eles que nos fazem estar aqui hoje, eles que nos fazem crescer ainda mais, nos motivam cada vez mais, né, então nada, nada, como que eu posso dizer? Nada mais justo do que a gente retribuir para os fãs tudo isso que eles fazem por nós, né. Uma das coisas que a gente vai fazer muito é a nossa proximidade direto com os fãs, né, eu particularmente, o Aleph, a gente conversa muito com os fãs, desde mensagem privada, nas redes sociais, a gente está sempre em comunicação direta com eles, independente dos influenciadores, nós mesmos gostamos de passar essa informação. Com o nosso centro de treinamento, a gente vai realizar algumas ações para que a torcida venha conhecer pessoalmente o dia a dia, né, dos nossos atletas. A gente até lançou agora uma campanha que a gente chama Pro Player Experience, então a gente sorteou cinco nomes, esse pessoal vai vir para São Paulo viver o dia a dia dos nossos atletas, desde dormir na GH, tomar o seu cafezinho da manhã, vir até o centro de treinamento, treinar, gravar um conteúdo e voltar para casa. A gente vai dar essa experiência para os nossos fãs, para aqueles que pretendem um dia se tornar um profissional de esportes, para que ele já saiba, já sinta como que é a experiência dos nossos atletas, né? E para que ele possa se sentir também dentro de casa, né? Aqui é a nossa casa, é a casa da torcida. Então, quanto mais próximo a gente conseguir ficar deles, com certeza vai ser melhor para nós. Muito legal essa iniciativa aí que você falou agora. E também um pouco mais cedo a gente falou, você comentou, na verdade, né, de o Flamengo estar só no PUBG, agora junta com a Medellín aí, então expande para outras modalidades. Queria entender de você quais são as modalidades que vocês planejam atuar esse ano. Valorant, aí vocês já tem no CSGO, né, a galera da Flamengo Medellín mandando super bem aí, já classificados para o RMR. Quais são os planos, então, para modalidades nesse ano? É se manter nesses títulos mais chamativos, né, LOL, Valorant, CS? Ou vocês têm planos também de continuar no PUBG ou acabar indo para outras modalidades? A princípio a gente buscou escolher as modalidades principais que a torcida sempre gosta, né? Algumas têm uma dificuldade maior de entrar, porque é um circuito fechado, né? Mas a gente já está no CS, no Valorant e no Free Fire, emulador no caso. E a gente pretende, sim, estar aberto a analisar todas as possibilidades para novas modalidades, principalmente no LOL, que é um dos principais campeonatos, é um dos principais jogos que a torcida gosta e quer a gente ali. A gente sabe que a dificuldade de entrar é muito grande, por questões de limitação de número de equipes, mas a gente está sempre aberto a novas oportunidades e sempre atendendo aquilo que a gente falou, né? Sempre alinhado com o clube, sempre... Se for bom para o Flamengo, é bom para nós, então a gente vai sempre analisar todas as possibilidades, né? E pretendemos, sim, ampliar para outras modalidades, desde que é alinhado com o clube e tem um time, de fato, competitivo, né? Como eu tinha comentado anteriormente. Não adianta a gente entrar e ficar lá para baixo, né? A ideia é a gente entrar, amadurecer e buscar levar o Flamengo no topo, desde a parte de criação de conteúdo, como eu tinha comentado, quanto a parte competitiva. Então, quando a gente tiver certo que naquela modalidade X a gente tenha a capacidade de estar dentro dos top 5 ali, entre os maiores da modalidade, a gente com certeza vai trabalhar para entrar. Legal. E você comentou aí que vocês estão no Free Fire, né? De emulador. A gente viu no ano passado, se eu não me engano, quando foi anunciada essa junção entre o Flamengo e o Medellín, de que a ideia era ir para a Série A do Free Fire, né? E no começo desse ano a gente viu aí a lista de anúncio das equipes que vão participar do campeonato e o Flamengo acabou ficando de fora. Queria saber de você como que isso afeta os planejamentos do Flamengo-Medellín ou se não afetam de nenhuma forma? Cara, os planos, de fato, eles não afetam porque o Flamengo é muito grande, né? Seja a modalidade que for, o Flamengo vai ser sempre o Flamengo, né? A gente ficou um pouco triste pelo fato de a gente investir há muitos anos nessa modalidade. A gente está sempre acreditando e dando oportunidade para os jovens, né? Mas não é algo que a gente vai fazer a gente parar ou deixar de investir no Free Fire ou deixar de contratar pessoas do cenário. Vamos continuar nossos planos, vamos continuar fazendo nosso trabalho e simplesmente vai ser uma competição que a gente pode jogar ou não, né? Mas a gente não vai parar por conta disso. Então, acho que é mais triste do que frustrante. Então, eu estou mais chateado pelo momento que o Free Fire está vivendo do que, de fato, decepcionado com os nossos planos. Porque os nossos planos, de fato, ele vai continuar. O Flamengo é muito maior que qualquer tipo de situação desse tipo, né? Então, o nosso papel aqui hoje é manter a cabeça erguida, seguir os nossos planos e, quem sabe, né? A mãe Garena aí, ela resolva mudar as ideias dela e a gente está de volta aí na elite do Free Fire. Para a gente finalizar aí, ano passado, fim do ano passado, vocês anunciaram essa parceria. Agora vai ser o primeiro ano de vocês nessa parceria entre Flamengo e Medellín. Quais são as expectativas para esse 2023? A gente sabe que vocês têm muito a construir ainda para recolocar o nome do Flamengo aí nas elites. Então, o planejamento de vocês para esse ano é realmente dessa reestruturação ou vocês já querem chegar ganhando tudo o que tiver como ganhar? Chegou a nossa queridinha aqui? Óbvio que a gente quer ganhar tudo, né? Mas a gente sabe que para ganhar tudo, o primeiro passo é a gente estar bem estruturado para que isso aconteça. Então, a gente vai desde o centro de treinamento, os equipamentos que estão dentro do centro de treinamento, o psicológico dos nossos atletas. Então, para 2023, o nosso foco principal é deixar muito bem estruturado aquilo que a gente já tem. Agora, para 2023, além do cenário competitivo, a gente vai buscar também investir na parte de criação de conteúdo. Então, a gente vai criar competições. Vou dar um exemplo aqui, como Copa Flamengo, que a gente quer criar para as comunidades para dar novas oportunidades para outros atletas que não têm talvez uma oportunidade hoje no cenário, mas que ele possa mostrar o trabalho dele e quem sabe um dia jogar no Flamengo. Então, o nosso objetivo para 2023, além de tudo que a gente já tem, é criar oportunidades para a comunidade, criar conteúdo como o Campeonato do Flamengo, que pode ser que aconteça nesse cenário aqui, tem o podcast e influenciadores em si. Então, o nosso foco principal para 2023 é estruturar o Flamengo da melhor forma possível e, obviamente, criar sempre coisas novas. Então, o nosso objetivo é, além do que já tem, criar novas coisas e sempre levar alegria para a torcida, que é o que nos move hoje. Bom, é isso aí, galera. Esse foi o papo com o Rafa Patron. A gente termina essa entrevista com esse mascote super fofo aqui do Flamengo Medellín AM. É isso aí. Espero que vocês tenham curtido a entrevista. Não deixem de acompanhar o nosso site, espn.com.br barra esportes e também as nossas redes sociais no Twitter, espnsportesbr e no Instagram, espnbrasil. É isso. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.